Sobe o hino, Pedrinho! Ó! Esse Botafogo é o time a ser batido por todo mundo. Menos Copa do Brasil que já foi de arrasta. Mas na Libertadores e no Brasileirão. Flávio Amêndola. Foi um... Cinco minutos ali de abafa do Palmeiras, mas no jogo o Botafogo foi muito melhor que o Palmeiras. Ou eu vi outro jogo? Bom, Giver, boa tarde pra você agora. Muito boa tarde. Boa tarde, Fernandão. Quase meio de 40 já. É, a gente gosta da... Como diz o Will Silva, da balbúrdia. Ele botou, esse programa é uma balbúrdia e eu amo. Acabou de postar, obrigado por postar e nós marcarmos o Will. Queremos ir no seu stand-up de graça. Abraço, moleque. Obrigado pela moral. Mas eu acho que se a gente parar pra observar os 180 minutos, os dois jogos, o Botafogo foi melhor. Num contexto geral. Achei que ontem o Botafogo teve bem no início. Acho que ali até os 10, 15 minutos do primeiro tempo. Mas depois o Palmeiras conseguiu controlar um pouco mais, conseguiu criar algumas oportunidades. E é curioso que o primeiro lance de perigo do jogo é esse chute do Savarino nessa trave. E o último lance de perigo do jogo é o chute do Gabriel Menino na mesma trave, só que no travessão. E aí o Palmeiras melhora, mas também é uma melhora que eu, particularmente, não achei aquele domínio amplo como foi contra o Flamengo, por exemplo. O Palmeiras conseguiu controlar o jogo, conseguiu criar algumas oportunidades, mas eu não achei tão intenso como contra o Flamengo. Segundo tempo, não. Segundo tempo, aí o Palmeiras voltou muito melhor, conseguiu criar muitas oportunidades e poderia ter, inclusive, feito um a zero antes do Botafogo abrir o placar, se não fosse o John. No chute do Flaco Lopes por cima. E aí o futebol é o futebol. Não dá pra você explicar. Um time que pode muito bem estar jogando melhor, pode acabar sofrendo gol. E eu acho que foi isso que aconteceu. Quando o Palmeiras sofre o primeiro gol do Igor Jesus, o Palmeiras vai no chão. A questão psicológica, acho que até a questão física dá uma baixada. E aí logo depois o Botafogo faz gols a zero. O que xingaram o Flaco Lopes nesse lance aí foi piada. Mas, cara, eu entendo ele. Porque essa não é uma bola tão fácil pra você tocar. Ele é de centroavante, ele tá de frente. Ainda mais pra ele, que tem umas certas limitações. E aí depois do 2x0, acho que aí muda um pouco o relaxamento, vai pra parte do Botafogo. E aí aquela reta final ali, foi uma reta final extremamente tensa. Eu mesmo, que não sou botafoguense, eu já falei, não é possível que isso vai acontecer de novo. Na hora do terceiro gol, falei, não dá, não pode ser, não é possível. A gente comentou isso lá no nosso bate-papo lá, no MSN. Quando aconteceu, a gente falou, cara, se isso acontecer e o Botafogo perder essa partida nos pênaltis, emocionalmente o ano acaba pro Botafogo. Acaba. Essa bola que toca na mão do Gustavo Gomes é assim, se ele tá um centímetro pro lado, não tocaria na mão dele? Se fosse o Alexandre Barbosa, por exemplo, não seria na mão. Não seria na mão. E seria gol legal. E pode. E pode, tá liberado. É, mas jogar com três pernas também não é legal. E você tá tendo vantagem em relação aos seus adversários. Mas zero dias sem falar do Alexandre Barbosa. Não, ainda mais quando tem jogo assim, né? Aí tá complicado. Eu, por mim, ó, por mim tirava esse... Porque a proporção é igual. Tirava esse campinho e botava aquela foto que o Dan... Que o Dan... Tem do vídeo dele lá no... Da Lessa. Printava o Dan Lessa e botava aquela foto da Alexandre Barbosa aqui. De short branco. Mas não manda em nada. E pra finalizar, Javier, aí o finalzinho ali foi tenso, mas... E a bola na trave, hein, bigode? Ali o Bessa na hora virou um copo de dress na hora. Ó, eu vou te falar uma coisa. Eu até revi esse lance depois, porque, de acordo com a regra, porque ali foi um tiro livre indireto. Indireto, bracinho pro alto. Isso. A bola, pra valer, ela precisa sair do eixo dela. Você tem certeza? Tá na regra. Porque naqueles lances dentro da área o cara faz assim, ó. Pisa e outro chuta. É, então, mas pelo que eu vi da regra... Hoje eu acho que já pode pisar. O que que é o eixo? É dar uma volta completa? É, ela tem que sair de onde ela tá, do lugar que ela tá. Rotação e translação. Você não pode só fazer isso aqui e ela... Ah, é diferente. Sair de onde ela tá é diferente de girar em cima do próprio eixo. Mas aí eu fui ver depois o replay e o Caio Paulista, pelo menos o que parece... Porque assim, eu vi um nó agora no campeonato da Série D da Inglaterra, que o maluco fingiu que ia bater o escanteio. Paquetá treinava isso, Marcos Paquetá. Aí o cara pisou assim na bola, a desistir de bater o escanteio. E aí saiu. Aí o outro veio pra bater, deu o tab e foi pra dentro da área. Entendeu? Como se ele já tivesse batido o combinado, jogado essa área. Mas não é tiro livre indireto, porque vale gol de escanteio. Ah, é verdade. Entendeu? Talvez por isso. Boa muito bem, Fernandão. Nosso Sherlock Holmes. Estamos aqui pra nos completar. Esse aí procura com lupa mesmo. Estou acostumado a usar. É pra achar aqui eu preciso de lupa. Calma, Fernandão. Tá no rosto, tá 35 graus. Que isso, meu filho? Olha aqui, Nando. Isso aí é pra matar o Botafogo esse do coração. Ô, GV. Antes de qualquer coisa, mandar um beijo pra galera que tá em casa. Agradecer a vocês por estar aqui. Porque falar de um jogo desse, isso é jogo pra história, cara. É história. Isso é jogo pra história. Quem viveu esse jogo, os jogadores, a comissão técnica, até a galera, os árbitros, a galera que participou diretamente num jogo como esse, nunca mais vai esquecer. A gente vai ser difícil esquecer um jogo como esse, da forma que aconteceu. O Botafogo totalmente dominante. É verdade. Em todas as... João falou, eu também. Ah, coitado do João. Você também participou diretamente, João. Torceu pra caramba pro fogão, pô. A gente que viu o jogo de casa, o Botafogo muito dominante e por méritos do próprio Botafogo, porque não é fácil chegar lá. E como o Flavinho falou, o Palmeiras não foi tão intenso quanto o Flamengo, porque o Botafogo não permitiu que isso acontecesse. Perfeito. Taticamente, muito bem organizado. No início, o domínio do Botafogo se deu porque o Palmeiras, como tende a gostar de fazer alguns encaixes de marcação, o Botafogo tem muita liberdade ofensiva. Entre os seus três meias, eu gosto de chamar de meias, Luiz Henrique, Savarino e o próprio Almada. O Savarino, mais uma vez, fazendo um grande jogo, tecnicamente, taticamente, porque quando as coisas começam a ficar ruins pro Botafogo, ele abre do lado esquerdo pra ajudar o Hugo que entrou pra marcar o... Meu Deus do céu. O Estevão. Que missão ingrata. Coisa que o Coiebano vinha fazendo muito bem, vinha marcando muito bem o Estevão, mas pro fim do jogo, o Estevão conseguiu desenvolver um pouco mais, até pela necessidade... Sorte de campeão. O Flaco fez um gol assim, semana passada, mais difícil contra o São Paulo. Aí hoje ele perde um gol ontem na cara. Botafogo pra cima. O Savarino, ele fechou o olho e deu-lhe uma burduada. E o Everton, que é um goleiro que normalmente espera. Pode ver. Ele cai. Deu finil antes, ela passa aqui no meio. Ai, que monte. Problema pro Botafogo. Tem nada com isso, irmão. É sorte de campeão. O Botafogo... Ó, a frutinha madura no pé. E mais um enredo interessante de um jogo como esse, que dá pra falar desse jogo até amanhã de manhã. Perfeito. Vários enredos, várias histórias dentro da própria história. Matheus Martins entra no lugar do melhor jogador do Brasil. Exatamente. Que sai machucado. Vinha dando muito trabalho. Sai machucado. O Matheus Martins entra. Não desiste em um lance que qualquer outro poderia ter desistido. Tá voando, Matheus. Dá a assistência pro Savarino fazer o segundo gol. E é muito importante na recomposição. Enfim, o Botafogo hoje tem um time que não só tá forte fisicamente, forte taticamente, mas ele tem uma coisa que o Arthur falou na coletiva. Espírito. O espírito do time do Botafogo hoje é espírito de vencedor. Se vai vencer ou não, já é outro problema. Mas o espírito da equipe é de jogadores que querem. E mais uma menção honrosa aqui ao nosso rapaz que vai ter a foto aqui. O que jogou o Alex André Barbosa ontem foi palhaçado. Demais. Jogou demais. Até na hora de não fazer a falta, ele foi inteligente. Porque tem um lance que ele sai na cobertura, o Estevam dá o drible da vaca e ele já tinha... O Bastos jogou mais do que ele. O Bastos... Eu ia falar isso. Defensivamente, você acha? Não, não. Ofensivamente. Não, porque ofensivamente o Bastos consegue... Ele vai muito. O Bastos tirou a bola sentado. Alguém foi rabiscando pra dentro da área, ele desequilibrou sentado. Se fosse o Alex André Barbosa, a gente entendia. Ele caiu assim e ele não deu. O Bastos jogou muito, mas quando o Palmeiras tende a cruzar as bolas na área, é mais tendencioso que o Alex André Barbosa, por ser muito maior, ter um protagonismo nesse lance, nesse tipo de lance. E ele jogou muito bem. E é verdade. A defesa foi muito bem. O Botafogo todo foi muito bem. O conjunto ontem foi muito bem. E esperamos que o Cuiabano não tenha sido nada grave, porque acho que foi braço. Ele já estava no final do jogo, a imagem, quando os jogadores do Botafogo foram comemorar com a torcida, ele já estava com a... Como aí você falou, nós somos... Sobre o jogo de hoje, você começou falando. Nós somos os privilegiados. É um privilegiado. Cara, você não tem noção. Tem um camarada nosso, parceiraço nosso, o André Bento. É presidente da Neltur, lá de Niterói. Ele foi para São Paulo, teve um problema. Algumas pessoas tiveram um problema na compra do ingresso com o site. Devolveu, não devolveu, não teve. E ele não conseguiu o ingresso. Ele foi para São Paulo sem ingresso para comprar na hora. Ficou com a torcida do Botafogo. Depois teve que ver com a torcida do Palmeiras, quietinho. Comemorou, cara. O torcedor botafoguense está curtindo esse momento e merece curtir. Deu sorte, hein, Mento? Não pelo Botafogo, que o Botafogo mereceu. Mas tu estava ali no clandestino ali. Passou batidão. Parabéns ao Botafogo. Pode pegar São Paulo, que eu acho que é o mais difícil. Ou o Nacional do Uruguai, que é muito tradicional, mas não anda lá. É, o Botafogo pode pegar no mata-mata só brasileiro, né? O Palmeiras pode pegar o São Paulo sem final, pode pegar o Flamengo e final... Ah, uma semifinal com o Flamengo ia ser lindo. E dependendo do Fluminense, podemos ter uma final, mais uma final brasileira. Dentro da Argentina. Fui atletico no Rio também, né? É verdade. Dentro da Argentina, no estádio do River. Não, o final carioca. O final carioca no estado do River é... É, mas quando o Tite falou que o campeonato carioca era mais difícil, o pessoal lá fora do Rio ficou... Não sei o que, sei o que, sei o que lá.